Bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bom com vocês? Eu sou o Titisaurus, começando em mais um vídeo aqui do canal Titisaurus Vídeos, beleza? Estamos aqui com o álbum de picolinhas, Miraculous, Aquachantas Miraculous, tá? Álbum de picolinhas, Aquachantas Miraculous, beleza? Ok, então vamos aqui, ver o que aconteceu aqui no álbum, pois eu já colei todas as picolinhas aqui no álbum, e vamos ver, então tudo, temos aqui o postor, que veremos no final, tá? Então vamos aqui conhecer um pouquinho aí, tá? História! No caso aqui seria, esse aqui é o filme, esse aqui é o filme, né? O novo quartil, Nate Puck e Cat Noir estão roteados de novos saniatos, se vão enfrentar o inimigo mais poderoso e empurragao de todos, Chateau Motte. Além disso, Nate Puck e Cat Noir vão precisar encarar grandes mudanças nas suas fitas de super-heróis e na escola como Marinette e Atriano. Sr. Pompo, 72, Nate Puck enfrenta Sr. Pompo apenas 72 vezes, desde que Marinette se tornou aquachanta das Miraculous, decidiu da fita amorosa para focar no Tecifilte e impedir que Chateau Motte continue reakumatizando pessoas. Mesmo quanto Arya tenta destruir a tarefa, contanto que Atriano e Kyoko terminaram o namoro, Marinette fica obcecada pela missão de que os seus amigos matarem ou reatarem o relacionamento, em vez de aproveitar a chance. Infelizmente, seu plano catastrófico culmina na reacometrição do Sr. Pompo, que usa seus pássaros para transformar as pessoas em pompos do mal. Inclusive, Kiyoko e Atriano, será-se que a batalha de Nate Puck vai ajudar Marinette a encontrar o amor de novo? Para impedir que Sr. Pompo, o Nate Puck vai precisar de evitar seus pássaros para o Sonic sua luta feliz. Nuche. E esse marca dura, uma super venã gigante que absorve pessoas. Marinette e Sui, se conhecem e ficam amigas na hora. Marinette não sabe que Sui é mermon makes me. Proi, aplica Sui a ser maltoosa com Marinette. dizendo que só assim vai conquistar a sua carne vermelha por joias. Krui acha que no mundo existem dois tipos de pessoas, Sasuke Smakon e Sasuke Smakata. Mas oi excita entre Marinette e Krui e é akumatizada, transformando-se na Smakadora, uma versão de Kante e Krui, que absorve as pessoas com os sapatos. Nathpunk e Cagnores não podem deixá-la passar por cima até se quiserem impedi-la. Capriol Acreste Nathpunk e Cagnores enfrentam Capriol Acreste. Nathanael e Mark proporam um plano para que Marinette se declare para Adrien. Acontece na escola onde Adrien está livre do pai controlador, mas Krui fica. Filma o encontro e ameaça refinar tudo para Capriol que proibiria Adrien de voltar para a escola. Krui vai passar para tarde na casa de Capriol onde Marinette está proibida de entrar, mas a imaginação de Nath e Mark não tem limites. E Marinette, disfarçada de garçonete, entra escondida na casa do Sacreste. Mas um super virão também se invirtuou para acabar com a comemoração. Será que Nathpunk vai conseguir salvar a festa? O colecionador forçar o tablet para capturar e forçar todo mundo a confessar seus segredos. Sankitsuka Nossos heróis e um novo alinhado enfrentam o ditador. Alveira, protestando contra um projeto de revitalização artificial da Prestes dos Forches, iniciado pelo prefeito Porchels. Marinette Apilsorio Sera e seus amigos unem forças a Milene para salvar as árvores do Prestes dos Forches. Quanto é reakumatizado, o prefeito Porchels se transforma no ditador e consegue a ajuda do sentimonstro Sankitsuka que cria clones minúsculos do super virão que grudam nos ouvidos das pessoas e controlam suas mentes. Nathpunk e o novo alinhado enfrentam o crocotoel. Marinette tem certeza de que tem culpa por Nuka ter sido reakumatizado, muitas vezes porque ele gosta dele e ela gosta de teatro. Desde então Marinette está ignorando Nuka para proteger, mas é óbvio que isso só está má quanto os dois. Então os amigos deles decidem organizar um encontro entre os dois no aniversário da irmã Xemia de Nuka. Enquanto Marinette descobre, pola um outro plano que tem tudo para estar errado e uma akumatização inesperada. Chateau Mote e Akumatiza dois filhões. Nathpunk e Cat Noir vão precisar de ajuda para investir a dupla maligna. A Capitã Hartrock e o guitarrista Malfato formam a dupla crocotoel e lutam no céu do Parque de Paris. A rainha da moeda está de volta, mas será que existe um super herói que possa impedir? Marinette e seus amigos foram convidados para um evento em que Atrian vai receber um prêmio da revista da moda de Altri Portugues. Mas o que era para ser uma noite de festa vai virar um pesadelo. Quanto Altri se transforma na rainha da moda, outra vez Atrian e Marinette são presos juntos, sem conseguirem se transformar em Nathpunk e Cat Noir. Chateau Mote e Sapi, a identidade está até alguns aliados em Nathpunk. E pola um plano para refinados para garantir que tudo saia bem. Traste de falta o final akumatizado mais terrível de todos. Sentir poria. Nathpunk, Cat Noir e Reina Rouge enfrentam Sentir poria. Chateau Mote descobriu que Alia é a Reina Rouge. Ao desperdício, Marinette me comenta que o final fosse a informação contra sua melhor amiga. Principalmente agora, depois que ela convidou o Miraculous da Raposa Alia para sempre. Nesse meio tempo, Marinette fica na casa de Alia. Enquanto ela chega na casa de Alia para conversar sobre suas dúvidas, Chateau Mote cria o Sentir poria 1, senti monstro que captura todas as pessoas queridas de Alia e as aprisionam em poderes flutuantes no céu de Paris. E que só vai limpar-nos se Renan Rouge trair o Nathpunk, Cat Noir. Será que Marinette vai conseguir impedir que esse pesadelo se torne realidade? Nathpunk, Cat Noir enfrenta um graçador outra vez. Nathpunk, Cat Noir enfrenta um graçador outra vez. O super-verão tem certeza de que os super-heróis estão apaixonados um pelo outro. Enquanto Cat Noir concorda brincando no Nathpunk, lembra que eles não podem ficar juntos e que a insistência do garoto está ficando chata. Depois que derrota o super-verão, Cat Noir começa a pensar seriamente sobre sua situação enquanto tenta achar um jeito de parar de contar Nathpunk com seus sentimentos. Cat Noir encontra Marinette por acaso. Ela está à procura de alguém que ajuda a ensaiar o que dizer para o menino que ela gosta. O que aconteceria se Nathpunk não existisse para lutar contra os super-verões? Ser Nathpunk é uma grande responsabilidade. Ela tem que estar sempre pronta para entrar em ação e salvar Paris, ou conceder um super-verdeiro ao novo super-herói. Mas quando se tem 14 anos, existem algumas explicações das quais nem grandes super-heróis podem escapar, por exemplo, visitar sua tia, Shu-in, em Nuntles. Durante a viagem de Marinette, Chat Noir cria o Saint Monstro Hakisan e o usa para infectar Markov por meio de um vírus de computador que o deixa furioso. Assim, Chat Noir pode devolvê-la à sua forma com a de Santa. O que acontece? 7. Nasci Mador Nossos heróis e o aninhado menstruoso enfrentam o Nasci Mador. Como quartilã tomará cruzeiro, o Saint Punk precisa tomar decisões difíceis e importantes. tipo conversar todo mundo de que é na hoje não participa mais tem missões com ela e que a gente é forçada a guardar o secreto tem a qualquer custo área tem que mentir para nino com quem vem compartilhando seu secreto por muito tempo a área nunca mentiu para o caroto ela gosta mas quanto realmente acontece uma grande confusão nino acha que ela está apaixonado por catnore então nino é akumatsatu e se transforma no máximo ator o que tem o poder de destruir tudo com suas fracas o realizador de sonhos nesse foi que catnore enfrentam o realizador de sonhos e a semana de carreira sem país e os estudantes precisam pensar sobre seus futuros marinete percebe que existe um monte de profissões que quer ser que tantas que ela não sabe mais o que é o que quer realmente fazer assim também não sabe porque seu pai sempre decidiu tudo para ele gostou esse encontro uma na semana de carreiras de paris onde também se junta a luta e apesar que juntos tudo vira um pensativo na vida dos nossos amigos um final aparece o realizador realizador de sonhos quer forçar as pessoas a realizar seus sonhos têm infância e mira especialmente a gente põe aqui que a história para fazê-los refinarem suas identidades secretas e simplificador nate punk e catnore enfrentam o simplificador marinete nunca consegue se recuar a fazer favores marinete nunca consegue se recusar a fazer favores para os outros outros e isso vai ser um uma noite punk incrível mas também complica bastante a vida tem marinete hoje por exemplo era preciso cuidar de quatro crianças ao mesmo tempo como se ficar atrás de quatro bebês em um lugar cheio de qual é isso não tem não testa para o suficiente atendido dificulta as coisas mais conhece ainda quanto pede mais um favor a marinete enquanto corre para ajudar o carota que era costa marinete deixa as crianças com seu avô sem saber que o estaria transformando em um alvo perfeito para shadow mod o avô é algo matizados transformando-se em transformando-se no simplificador um super vilão determinado a simplificar mundo complexo demais em que vive o efêmero nate punk enfrenta efêmero para combater um vilão nate punk chama nove super-heróis quando na verdade tudo o que precisa pensava era que é melhor o seu cataclismo é mas ele não consegue confocar o chá que ainda não sabe qual é a identidade secreta dele o coração se deixar o dos milagros existe que a situação não pode continuar desse jeito é muito perigoso deixar o milagros do cato com esse trem e se a nate punk quiser continuar sendo a quarta das milagros precisa achar um jeito de contar ao mestre sua quem quer continuar realmente é o que ele foi que vai fazer depois de respeito esse ultimato risco o ataque final de chatomote chatomote encata seu ataque final chatomote bola um plano de apólico para criar um super final que força suas vítimas a correr em qualquer risco quanto marinete descobre que atlin vai ficar fora de paris por várias semanas com lila a nova garota propagando da marca a creche faz faz deduto para impedi-lo massa até que ponto ela está disposta a chegar será que vai arriscar e finalizar sua identidade por amor e a gente será que vai finalmente enfrentar o pai o contra-ataque chatomote chega muito perto de chegar de pegar nesse porque que é de nor sem perceber que estão sob o efeito tem um final acumatizado o impreciso 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 que as nor estão dispostas a se arriscar e ao máximo para voltar o mais rápido possível a vida normal mas tudo está prestes a virar de ponta cabeça superestimante sente monstro infunerável o único oponente que eles acham que tem nosso super-heróis ficam cada vez mais vulneráveis esperando escondido chatomote acredita que esse será seu plano final e sua primeira primeira vitória é o ataque final paris é descrita e nossos heróis também a área entrega seu milagros para o netbook fênix o que tem um milagros do cachorro se junta a cabrinha a creche e junto sou com o milagros tendo esse funk é o fim tendo esse funk ou talvez não quer de nor vai tomar conta até aí todo mundo tem país ama e não vai deixar um sozinho sabe que eu sou o fim eu acho que não é bem carinha até estava esquecendo tudo eu esqueci do poster superposta aqui do meu amor tá eu tô postando na cruz também tem algumas figurinhas e vamos estar aqui um isto há muitos filões em paris está mandado no mapa hora e condição e encontro o único personagem que nós é um fenômeno de verdade escreva antes assim uma mensagem nas folhas em branco é super poster a a vocês fosse um diferentão e eu como as fico linhas a beleza e é bem que ele então fez foi está é que eu sei que o seu praticamente gostei de sal porque tá vai ser que eu não gostaria do esse tipo de esse tipo de de dezena mas esse álbum gostei muito tá aí ó é bem que nem então ficaremos por aqui tá é muito obrigado por tudo fica com deus até o próximo vídeo e tchau e aí e aí